Música Mandou o chapaco, é... Foi, foi dele! Música Música Sou o atacante de Botafogo, Kaique, que foi desafiado pelo parceiro Carlão, que tá pra ter essa meta aí do Gabriel. Opa! Que beleza, Kaique! Aí, moleque! Não! Não é assim! Música Aos 39, no segundo tempo ele pensou, agora eu se consagro! E pegou de tornozeiro na bola. Música 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 Valeu, velho! Música Feito, meu Deus, foi mal demais, mas tá bom. O Zé Fé é um parceiro auditivo. Música 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 Música